E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então já estamos aí ó, com o filtro de ar no lugar, as tampas no lugar, só falta colocar as velas né? As velas novas estão ali, que eu já estava usando ela na última ligada e já estava com elas, e as velas velas. Outro detalhe importante ó, as queima, as velas a gente guarda todas numeradas para mostrar para o cliente, e as velas que estão com as queima melhor, eram as velas que estavam com as compressão melhor em cima né? Então essa vela que ela está bem seca, não aparece aqui no vídeo para vocês, mas ela está bem seca. E aí a vela aqui, mais úmida, são as que estão com as compressão mais baixa né? Então é isso aí ó. Prontinho Outra coisa também eu já fiz Já fiz o bocal do tanque também ó O retorno né? Já está no lugar, já está Pronta a entrada ali do combustível Já está com a mangueira, só colocar lá e trazer o retorno para frente Para nós ligar no desborbulhador né? O desborbulhador ele está ligado, mas está trancado o retorno né? Vou estar pintando também isso aqui, que eu ainda não pintei Agora quando eu trocar os cabos de vela eu vou tirar eles e vou acabar pintando né? E outra coisa importante também ó Eu sempre fiz vídeos e fotos e sempre acabava mandando para os nossos clientes E a intenção dos nossos vídeos é que o cliente acompanha tudo que está sendo feito no seu veículo Da forma que está sendo feito e da forma que está ficando E aí esse ano nós resolvemos fazer um canal no YouTube E também estamos postando no YouTube né? Então antes que venha algum comentário ou de repente sei lá As pessoas ficam pensando que eu estou fazendo o vídeo em si para postar no YouTube Não, não é isso Eu sempre fiz e sempre mandei para o nosso cliente E claro que agora com mais essa função de vídeo no YouTube Eu estou acabando postando no YouTube também para aumentar o leque de clientes Que possa estar visualizando nossos vídeos né? Ou até mesmo quem quer só visualizar um vídeo Às vezes conhecer algum motor, alguma peça, alguma máquina, alguma coisa Então a ideia é exatamente essa aí né? Então obrigado a todos que estão se inscrevendo em nosso canal Estão deixando aquele like para nós Que estão assistindo também aí, agradeço a todos E obrigado, bom final de feriado aí Um grande abraço a todos, fui!